Ah, eu vou pegar ela, fantasia, lingerie Depois do motel, semblante que quer sorrir E elas vai ligar de novo, vai chamar no zap Vai pagar a porra da conta com a xericard Vai ligar de novo, vai chamar no zap Vai pagar a porra da conta com a xericard Se sair com o DJ, o cartão é vizemaster Se sair com o DJ, o cartão é vizemaster E elas vai ligar de novo, vai chamar no zap Vai pagar a porra da conta com a xericard Vai ligar de novo, vai chamar no zap Vai pagar a porra da conta com a xericard Vai pagar o mec e o motel com xericard Vai pagar a porra da conta